é bom então o seguinte eu vou te mostrar aqui uma modificação que eu fiz como fazer né eu vou te mostrar como fazer é uma modificação aqui que eu fiz é com o a câmera da torre de congonhas ok pois é eu gosto de quando eu fazer o pouso né eu gosto toda vez que eu faço o pouso eu coloquei o colocar um replay e esse replay eu olho ele dá dá de lá da torre tá bom e como lá em congonhas né o foto real do aeroporto de congonhas e que acontece ele não tem a câmera da torre tem a câmera de dentro da sala de embarque né coisa que não dá pra ver ali somente quando a aeronave tá no meio da pista que dá pra ver então o que acontece a gente não tem ali então a visão da torre lá em congonhas aí eu quis colocar essa visão da torre em congonhas e é isso que eu vou te mostrar aqui tá bom eu tô usando aqui aquele programa que ele é mais conhecido como a de tá bom se você pesquisar na internet você acha fácil esse programa só colocar a de e depois separadamente você coloca fx vai achar facilmente esse programa tá bom então é isso a de coloca de separa fx você vai encontrar facilmente esse programa aqui bom depois que esse programa tá corretamente configurado tá bom se você quiser que eu ensino como configurar esse programa para que ele funcione me pede aqui nos comentários que eu faço um vídeo tá bom de como configurar como fazer a instalação desse programa e fazer a configuração para que ele funcione tá bom se caso você tivesse a necessidade é deixa aqui nos comentários que eu faço um vídeo aí para isso tá bom vou ensinar como fazer a instalação e a configuração para que esse programa funcione tá bom então tá olha só vamos supor que você já tem lá o você tem de ter é o cenário já instalado no seu simulador né então o que que acontece como que você vai fazer para poder fazer essa modificação da câmera da torre tá bom é isso que eu vou te ensinar aqui você vai fazer o seguinte você vai vir aqui olha em files aqui tá bom files aqui tá bom files e você vai fazer o seguinte vai clicar em files e vai clicar aqui ó open a repórter from bgl que que é isso você vai ter de buscar lá no seu cenário de congonhas um arquivo tá bom um arquivo eu vou te mostrar que aqui o que é esse é que eu vou abrir aqui eu vou abrir aqui o a pasta do simulador ok abrir que a pasta do simulador tô aqui com a pasta do simulador aberto ok passa do simulador está aberto aqui ó e o seguinte aqui na pasta é a dom senna e dentro da pasta congonhas tá bom você tem de localizar os arquivos só prenda para dentro da pasta congonhas tem dois passos uma que chama senna é outra que chama textura dentro da pasta senna tem esse arquivo aqui ó tá bom como eu já modifiquei né ele tá com esse nome aqui tá bom mas é fácil de identificar porque ele tem esse nome aqui ó s é s b s p underline a de é x tá bom é o programa def que foi feito com ele que foi feito ele e x por fx tá bom e só modificou esse a de é no final aqui tá bom foi o que eu fiz bom você vai ter de localizar esse arquivo semelhante dentro da pasta do seu simulador dentro da pasta do seu cenário você pode ver que não tem outro não tem outro semelhante para que você não possa confundir tem tá escrito a de é nele tá bom então você vai localizar ele tá bom então eu vou jogar uma pele aqui deixa de lado aqui então você vai clicar aqui ó em em files vai clicar aqui em open é open aí porte from bgl aí ele vai abrir para você aqui aonde que tá o cenário tá bom você vai localizar ele aqui ó você vai localizar ele aqui você vai clicar uma vez nele ele vai clicar em abrir aí ele vai carregar o aeroporto para você tá bom então ele tá com o aeroporto carregado aqui ó com a seta com a seta com a roda do mouse você dá um zoom tá bom e com as teclas direcionais você você mora para um lado e para o outro para cima e para baixo ok então quando você fizer isso isso e as teclas mais e menos também dá um zoom quando você fizer isso você vai localizar você vai você vai ter de localizar você vai ter de encontrar esse aqui esse esse ícone aqui olha esse ícone aqui que tem um é o círculo deixa eu dar um zoom aqui para você visualizar melhor esse círculo aqui ó ele tem é um círculo meio rosado e tem uma até uma letra t no meio vermelho não tem outro símbolo igual a esse em lugar nenhum aqui tá bom ele se você vai encontrar ele mais ou menos aqui no meio olha mais ou menos aqui no rei ok que eu fiz ele estava aqui mais ou menos no meio que é dentro da que estava localizado lá dentro do da sala de de embarque esse ter aqui que é a torre tá bom olha o nome dele t o w r tá bom é o nome dele aqui ó tá bom então ele tava mais ou menos aqui no meio lógico que eu já dei uma olhada lá no cenário via onde que eu quero colocar ele né Pois é aqui olha de frente para esse gate aqui ó lá no aeroporto eu vi que tem uma torre aí eu fui lá e dei uma olhada e vi que realmente é o local que eu queria colocar aí que que eu fiz eu coloquei uma aeronave pequena né uma aeronave pequena como por exemplo o trick e eu com a tecla y eu fui lá em cima da torre dei uma olhada como que a visão de dentro da torre a visão de dentro da torre não é boa não eu não gostei a visão de dentro da torre tem o vidro verde na frente aí eu não achei interessante não porque eu ia ter uma máscara verde né na frente e não ia não ia ficar legal a visualização não aqui que eu fiz como a torre tá bem aqui na em frente a esse gate eu coloquei essa visão da torre um pouco à frente dela um pouquinho só à frente dela tá bom aí que que eu fiz ele tava ali na frente aí eu cliquei do lado direito do mouse em cima pressionando arrastei ele aqui para onde que eu quis tá bom então eu vi que a torre tem frente esse gate aqui então linha reta aqui tá torre então eu coloquei um pouquinho à frente tá bom porque como os pulsos são feitos do lado de cá do lado direito então tá ok então o que que acontece aqui tá a torre só que é você tem que saber a altura né a altura que que eu fiz também altura é quando eu peguei aeronave trick e coloquei ela no chão do lado da torre e com a tecla y eu fui subindo eu fui olhando a altura tá bom quando eu cheguei aqui ela já está essa torre já estava com o altura 8 né 8 aí eu fui subindo até chegar na altura ali do vidro da torre tá bom aí eu vi que lá dava 38 tá bom tava 30 alguns dos últimos números dava 38 aí eu fiz o cálculo vem aqui você clica duas vezes era 29 era 28 era 27 tá bom 27 aí que que acontece o número que estava aqui era o número 8 tá bom aí eu fui ver que quer dizer o último número é a altura lá é um número lá de quatro dígitos não me engano mas o último número número 8 aí eu peguei e dei uma olhada subi a aeronave e vi que quando chegava no número os dois últimos dígitos era 27 eu tava na altura do vidro aí eu falei então é 27 aí que que acontece eu coloquei o número 27 aqui que seria altitude metros tá bom e ficou perfeito aí depois disso você clica aqui em ok aí ele vai salvar como 27 metros de altura e salvar como 27 metros de altura a visão da torre tá bom a visão da torre se eu deixasse do jeito que estava 8 seria visão do chão tá bom seria visão do chão então o que que acontece fiz ela fiz a modificação tá bom aí depois disso que você faz a modificação aqui esses esse programa ele serve também para que o seguinte vamos supor que você tem um aeroporto aí você tá querendo querendo colocar nele tráfegos aéreos aí você quer colocar muitos tráfegos aéreos nele mas ele não tem gate então ele não pode receber tráfego aéreos porque ele não tem gate tá bom tem tem de ter isso aqui ó aí dá pra você colocar mais gates também tá bom inclusive você colocar tudo aqui nesse programa da colocar animação ela colocar a pista tá para configurar e ls né agora por aí eles aí vai então tá a visão da torre aqui tá no local que eu quis né aí você vai ficar aqui ó em copilar aí vai vai ficar em copilar aqui você vai escolher o local que você quer que esse arquivo seja criado aqui o nome do arquivo como eu não modifiquei né o nome do arquivo fica do jeito que tá mesmo aqui você eu aconselho né você colocar aqui o destino coloca o destino lá da sua pasta de downloads né aí o arquivo vai sair quando você clicar aqui ó em copilar vai ser feito um arquivo com esse nome aqui ó com esse nome lá na pasta de download tá bom bom muito fácil muito simples basta clicar em copilar aqui pronto aí ele vai copilar bom depois disso o que que você faz é você vai lá na sua pasta de a sua pasta aqui da a pasta sener de congonhas você vai pegar esse arquivo aqui e vai excluir ele você vai deletar ele e vai pegar o arquivo que você criou tá na pasta de download vai colar aqui pronto somente isso tá bom aí quando você carregar o seu simulador ele já vai carregar essa atualização quando você entrar lá já vai estar tudo certo bom se caso você quiser fazer alguma modificação se você achou que a altura não tá boa basta fazer esses procedimentos que eu fiz tá bom então é isso eu vou ficando por aqui convite tá bom acompanha os próximos vídeos que eu vou mostrar alguns pousos e alguns poucos lá em congonhas com essa nova visão da torre tá bom então tá joia ficando por aqui convite se inscreve no canal dá um joinha deixa o seu comentário aqui embaixo tá bom então tá joia